Fala galera, tô com mais um vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês como virar Super Sonic no Sonic da Hedgehog 2 Então bora lá pro vídeo Vou colocar aqui, eu tenho 10 anos Completei, mês 8, dia 25 Bora lá Bora lá Aqui você vai, sem salvar Vai com Sonic, o branco, o que você quiser Tem que apertar, não me enxerga Duas vezes, segura Você tem que segurar seu dedo Vem aqui, você coloca 1, 9, 9, 2, 1, 2, 4 Ouviu o barulho do anel? Vai em qualquer fase E Aperta aqui, ó Aqui Esse dedo de cima Você vai ter um anel Vai Tá vendo esse botão aqui, mais ou menos Ó Tá apertando mais Parou nesse monitor aqui Já que eu tenho um S 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 Começo com o Super Né? Aí você pode fazer tudo Do menos Você pode querer uma fase Mas Até a pouco irá sumir Tá? Ó E você pega Como você quebrar Seu Super Sonic Estará Aí Seu Super Sonic Não pode ficar comigo Não pode ficar comigo Viu galera Não pode ficar comigo Se tem que faltar uma Faltar uma moeda Mas mesmo Se tem que faltar uma moeda Não É justo ficar comigo Tá? Não pode ser justo ficar comigo Vamos começar a fazer aqui E mostrar pra vocês Bom Que vocês quiserem também Eu ando a parte 2 De Sonic CD Novo jogo para o celular A parte 2, tá? Eu ando Que vocês quiserem Eu ando Achei! Eu ando A Sonic é a vida normal Então o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar o like Inscreva-se no canal Valeu Fui Falou